Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz para comprar colchão na internet mais barato por preço de banana, muito mais barato do que as lojas estão vendendo. Tem uma maneira, fica comigo até o final do vídeo, não pula esse vídeo, cada segundo, cada detalhe do vídeo é muito importante, você não pode pular esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te ajudar a economizar, a comprar colchão mais barato, vou te ajudar a economizar dinheiro. Essa dica é muito legal, você vai gostar bastante. Então olha só galera, muitas lojas, até lojas famosas aqui no Brasil que vendem colchões, esses sites, essas lojas, eles têm pessoal, parceria com sites de promoções, de cupom de desconto, talvez você nem saiba o que é isso, mas olha só, eu estou aqui na tela do meu computador, tá? Para estar te mostrando, eu estou aqui no site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto, tá? Que tem parceria hoje com quase mil lojas da internet, então tem várias lojas cadastradas aqui nesse site que é o cupom99.com, tá? E nesse site pessoal, você consegue acesso diariamente as melhores promoções, as melhores ofertas, os melhores cupons de desconto do mercado, para você comprar na internet, em várias lojas da internet, mais barato, com promoção, com oferta e com cupom, tá? Eu vou listar aqui para você lojas que vendem colchão e que tem parceria com o Cupom99, então, todas as semanas, todos os meses, você tem acesso a listas de ofertas, de cupom de desconto para comprar colchão, mais barato, olha que bacana pessoal, eu vou deixar o link de todas as lojas que eu te mostrar aqui, que tem parceria com o Cupom99, lojas de colchão, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e o link no comentário fixado, se você acessar esse link, você vai ter acesso a listas de oferta para comprar colchão mais barato nas lojas que eu te mostrar agora, lojas parceiras do Cupom99, que é esse site de cupom de desconto, tá pessoal? Então, primeira loja que você pode comprar colchão mais barato na internet é a Ortobom, tá? Cupom99 tem parceria com a Ortobom, então, todos os meses, você tem acesso a uma lista de ofertas para comprar colchão mais barato, como por exemplo aqui, galera, olha essa promoção, Ortobom, até 45% de desconto em colchões, então, colchões com até no máximo 45% de desconto, 45% mais barato, tá? Então, se eu clicar em ativar oferta, eu vou ser redirecionado para o site oficial da Ortobom, olha só galera, com uma lista de colchão mais barato, tá? Por exemplo, vamos pegar um colchão que tem bastante desconto, olha esse colchão aqui, galera, tá com 41% de desconto, se eu clicar nesse colchão, veja que o preço dele original é R$ 3.023,00, e na oferta agora, pagando a vista, fica R$ 1.779,00, tá? E esse preço fica a prazo também, tá? Em 21 vezes dá para parcelar, então, tem um desconto nesse colchão de R$ 1.244,00, tá galera? Nessa oferta aqui, até 45% de desconto em colchões. Segunda loja que você pode comprar colchão mais barato em pareceria com o cupom 99 é a Luna, tá? O cupom 99 também é parceiro da Luna, você tem acesso aqui a cupom, que você pode utilizar no site, ou até 56% de desconto em todo o site Luna, uma oferta também. Terceira loja bônus é a Probel, você consegue até 60% de desconto em colchões selecionados e também um cupom de 10% mais o frete grátis em todo o site. Pega, clica em ativar oferta, clica em ver cupom, para colocar o cupom no carrinho de compras do teu produto, tá? Ó galera, até 60% de desconto mais frete grátis em colchões, o site oficial da Probel aqui, ó. Vários colchões mais barato, aqui você encontra os melhores preços do Brasil, tá galera? Então, quarta loja aqui é a Gould, também consegue desconto em colchão. E quinta loja é a Ema, você consegue até 60% de desconto nos produtos selecionados, incluindo colchões, tá galera? Então fica aqui a minha dica, utilize o cupom 99 para comprar colchão mais barato na internet. Não só colchão também, como outros produtos. O cupom 99 é parceiro de várias lojas da internet, então você pode estar comprando eletrodoméstico, roupa, passagem avião, passagem ônibus, colchão mais barato, tá? Então todos os links das lojas parceiras do cupom 99 que tem colchão na promoção, o link está na descrição do vídeo e o link está no comentário fixado, tá pessoal? Então basicamente isso aqui é o vídeo, eu espero de coração que eu tenha até ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante, me motivando, me incentivando a gravar mais vídeos para vocês. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, pode comentar aqui abaixo nos comentários. Eu estarei te respondendo na medida do possível, tá pessoal? Então até o próximo vídeo, valeu e tamo junto!